Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. O Tiago Mendes, ele quer só com a nós. Vai pegar no piquezinho, essa é a Júlia Zamboni. Vou na pique, vou na pique, vou na pique, vou na pique-a- io. Tô applaudindo Sufada Tô applaudindo O Tiago Medes Ele quer só com nós Vai pegando o Pixy Essa é Juliana Zamboni Tchau.